Por que choras, Gabriel? Por que choras, meu amor? Gente, hoje o Gabriel vai passar o vídeo inteirinho chorando Porque é isso que ele tava, porque hoje é um dia muito especial E aí, minha gente? Estamos começando mais um Daily Vlog aqui nesse canal maravilhoso Hoje com a participação do meu boy, porque hoje eu preciso da participação dele, de tudo jeito O vídeo de hoje tá sensacional, porque hoje eu vou fazer a maior compra do mês da minha vida Gente, pra vocês terem noção, já faz quatro meses que eu não faço compras lá pra casa A minha geladeira tá vazio, meu armário tá vazio Então hoje, realmente, a nossa compra vai ser bem grande E eu já conversei com o meu marido, porque eu quero de presente, sabe? Eu tô ferrado Sabe quando você guarda dinheiro e fala Cara, eu vou no mercado e eu quero comprar bombom Eu quero comprar chocolate, eu quero comprar Nutella Eu quero comprar tudo que eu sempre tenho vontade de comprar no mercado Mas nunca compro por causa de dinheiro Vai comer tudo, né? Vai comer tudo Amor, você acha que eu vou comprar e não vou comer? No final, eu vou mostrar pra vocês a notinha de quanto que ficou nessa compra É isso aí, é um negócio pra se preocupar, né amor? A notinha de quanto... No caso, eu tenho que me preocupar também Porque se você passar fome, eu também passo Se você passar necessidade, eu também passo Deixa muito like nesse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa um comentário positivo aqui embaixo E simbora, minha gente, pro mercado Que eu já tô até ansiosa Eu começo até a suar de ansiosa que eu fico, sério Dona de casa Quer ver uma dona de casa feliz? É dona de casa e não fazer compra de mercado, né gente? Sério, é emoção Se eu tô feliz que tô fazendo compra Imagina, minha gente Já chegamos aqui no mercado A gente vai de corredor por corredor, né amor? De setor por setor E a gente tá aqui no setor do arroz e feijão Que é o que a gente precisa pra sobreviver Ah, é dessas coisas aqui eu não pego muito não Porque a gente vive muito de marmita, eu e o Gabriel Então tudo é marmita lá em casa Então a gente não leva muito arroz, feijão, carne, essas coisas Porque eu não tenho tempo pra cozinhar Se pelo menos você cozinhasse pra mim, né? Só janta Só comida de rico, só Masterchef É só Ele assiste Masterchef, aí ele se inspira pra cozinhar Mas fora isso Vai dar o arroz que eu gosto É esse aqui, minha gente É o perfeito É o maravilhoso Eu gosto desse aqui Come tudo, ó Que marca que é? Come tudo E o feijão também é do come tudo, ó Bonitinho, parzinho E daqui tá show, ó Escorredor aqui já foi Ah não, tem o alho gigante aqui pra comprar Gente, eu não vivo sem esse alho aqui Porque é uma coisa que eu detesto É ficar socando alho Então eu já compro ele triturado E eu gosto de comprar desses do baldão, ó Ai amor, não alcanço O que que é isso aqui? Gente, feijão pronto Amor, preciso Gente, alguém já ouviu falar desse feijão aqui? Eu tô super curiosa Amor, vou levar ele Eu adoro comprar coisas que facilitam a minha vida Eu vejo esse sal do Himalaya aqui, gente Eu lembro da minha mãe Porque falar disso aqui Minha mãe fala Saúde, Rebeca Não fica comprando esse sal que não tem saúde Compre o do Himalaya Olha esse sal do Masterchef Nossa, que sensacional Sal marinho, defumado Nossa, que chique, gente Significa isso Não sei, mas é alguma coisa de rico Tem noção da variedade que tem coisas aqui no Fonseca, né? Por isso que eu gosto de vir aqui Você aprende coisas novas Você vê coisas novas, entendeu? O sal do Himalaia vem da onde? Da China Vamos aqui nesse próximo setor Onde tem vários óleos, açúcares Tem leite, toddy Deixa eu ver isso aí Chocolate quente, véi Mas a gente tá no verão, amor Você não vai tomar chocolate quente no verão Tem problema, de noite Tem que tomar leite quente A gente sempre leva esses leites de caixa aí Porque a Manu toma muito E a gente também toma muito Os temperos, os miojos Na casa a gente sobrevive de miojo Isso é uma coisa que a gente sempre leva muito miojo Aqui tem uma variedade gigantesca, gente De miojo de todas as marcas Gente, macarrão integral Nunca tinha ouvido falar, cara Mas a gente tem tudo integral hoje em dia, né? Gabriel e suas sofonas da Magi Gente, essas sopas da Magi Aqui a gente ama E sempre leva de monte Porque a Manu também ama Deixa eu mostrar pra pessoal, Gabriel Você não é nada blogueiro Olha só Tem essa aqui, ó Costela de legumes Galinha com legumes Carne de panela E esse aqui é um canjão Esse canjão aqui A Manela come uma panela inteirinha A gente sempre tem que levar de monte Ai, que delícia, gente A gente vive de sopa, meu Deus Eu vou andando na frente Que nem espera, gente Mas esse daqui, olha É o setor dos dogs Gente, tem até biscoitinho pra dog Gente, será que é gostoso Pra gente comer também? Deu vontade de comer esse biscoito pra dog Vou perguntar pro Gabriel Amor Quero esse biscoito Não, é sério Deve ser muito bom, Gabriel Deve ser muito gostoso Você quer chocolate dentro, olha Chocolate Acho que eu vou levar pra me experimentar Chocolate Sabor carne e chocolate Mas deve ser carne gostosa Deve ser carne boa Acho que eu vou levar Vou levar Olha essa jarra, amor Essa jarra eu quero levar Tá R$16,30 Super barata Porque ela é gigante Cabe suco pra caramba E hoje é a compra dos sonhos Então, dá licença Que eu sempre sonhei com essa jarra Vou levar ela de melancia Vamos levar um chuveiro Pra botar no nosso quarto Acho que seria legal também O chuveiro do nosso quarto Amor, olha esse avião Vamos levar pra Manu Vamos, sai desse corredor aqui Sai, 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 sai Aqui tem vários brinquedos Pras crianças Chinelo, Gabriel Tá precisando de chinelo Tô precisando de chinelo Quero um de cada modelo, amor Eu amei esse daqui Minha gente Eu quero um de cada, amor Você me dá um de cada? Quantas peças você tem? Também tô precisando, amor Esse de florzinha é super Não, não gostei desse de florzinha, gente Por causa de mãe Tem coisa que eu não sou mãe Mas tudo bem Vou levar esse aqui pra combinar, olha Tem vários, Gabriel Tô precisando muito de tapão É, na moral Peguei aqui, ó Vários cremes de leite E esse leite moça, gente Que eu como uma lata dessa Sozinha Eu pego uma colher Acordo de madrugada E como uma lata dessa aqui inteira Sozinha De tanto que eu amo Peguei vários porcadoria E o preço Tá 4 e pouquinho Tá ganhando tudo Tenho que levar essa vassoura Porque ela é linda Olha só a cor dela Nunca vi uma vassoura tão linda Na minha vida, amor A gente tá precisando De uma vassoura nova Desde que a gente mudou Pra apartamento A gente ainda não comprou Uma vassoura nova E tá na hora Nossa, é verdade, cara É a mesma, né? É a mesma vassoura Desde 1980 Eu amei essa luva Pra pegar sujeira Quando precisar Acho que os 3 Os 3 tá bom, né? Tá bom Você que vai usar mesmo Você tem que saber Não, Gabriel Isso aqui é você que vai usar Já vai se familiarizando Olha só Sente cheirinho Gostou? Ih, você já pegou Já é teu Nem adianta É a louça É tu, não adianta Não adianta Deixa eu cheirar Chiclete Olha essa novidade Que eu acabei de achar aqui Gente, isso aqui Ó, do Galac Edição limitada Deve ser tipo Galac em pó Nossa, deve dar pra fazer Um leitinho muito gostoso De chocolate branco Vou levar Amor, levando um pequeno, cara Gente, pensa num garoto Que ama isso aqui Mas fica lá Uma vida inteira Dentro do armário Não, tem que comer aos poucos E saborear Olha, isso aqui é gostoso Ó, tem de letras Tem desse Gente, olha isso aqui De churros Vai levar desse? Você não vai comer, cara E o ódio Isso aqui eu vou levar Pra experimentar Aos poucos A gente vai enchendo Esse carrinho, né, minha gente Nossa, eu tô sentindo um calor Porque a gente fica baforada Porque a gente quer sair Comprando tudo A gente quer sair pegando tudo Pelo amor de Deus E o Gabriel Tô tendo que segurar a onda dele Porque ele fica assistindo O Masterchef Aí ele quer pegar as coisas Que fala Ai, eu vou fazer Aí ele fica pegando as coisas caras Falando Ai, eu vou fazer E não faz, minha gente Porque ele não pega pra cozinhar O que você pegou? Ele pegou café tradicional Três corações Isso daqui é muito bom E é claro Que essa queridinha A gente vai levar Né não, Gabriel? Se é a compra dos sonhos Eu vou levar E logo é cinco Se é a compra dos sonhos Eu nem vi o valor, gente Eu nem vi o valor Não precisa não De levar cinco não Amor, precisa Eu vou querer fazer um bolo de Nutella Eu vou fazer uma torta de Nutella Eu vou fazer morango com Nutella Eu vou fazer várias coisas com Nutella Bombão de Nutella Tudo de Nutella Nossa, amor Eu preciso de tudo isso aí Claro que precisa, né A compra do sonho Já é um de cada sabor Pra gente ter Tipo, durante o mês inteiro Esse aqui é meu favorito, gente É que tudo aqui é promoção Aí dá vontade de levar tudo Tudo aqui tem um preço bom Aí dá vontade de levar tudo Vocês assim, não tem gostado Gente, é claro que eu não vou levar tudo, né Pelo amor de Deus, né Era tudo que eu queria mesmo Era realmente um sonho Mas a gente também não é rico assim também não, né Mas pelo menos um de cada, amor Olha o Gabriel colocando tudo Daí o Doritos O Doritos vai levar pelo menos O Doritos, os cebolitos e a batata E o Fandangos Essa outra ala aqui é maionese Pra você tem que ser esse aqui do Potam, amor Olha, olha esse aqui Nossa, esse aqui Olha, R$12,45 Deu esse tamanzão, gente Dá pra um ano inteiro Ó, piseira, ó Já colocamos aqui no carrinho, olha Achei o preço ótimo Chegamos na melhor ala É a ala que eu mais queria É o setor que eu mais queria chegar Porque agora, Gabriel Você que me aguarde Agora vou eu, hein Você que me aguarde Porque agora Sem exagero Pelo amor de Deus, hein Sem exagero, amor Agora o carrinho lota É porque a compra que eu sempre quis fazer na minha vida Aí ele do nada, eu tô falando Aí do nada ele vai lá pro biscoito Que sem nada a ver Hoje eu não tô pra brincadeira, meus amigos Gente, vocês já experimentaram esse Kit Kat aqui? É um dos melhores Kit Kat que existe na vida Vou levar um desse de limão Vou levar, quer ver o que mais? Um Galak com certeza Beleza Amor, tá tudo bem contigo? Tá tudo tranquilo? Ah, isso eu vou levar, isso eu vou levar Tá tudo tranquilo, né? Nessa ala aqui, minha gente Nesse setor aqui O Gabriel vai ficar mais tranquilo Porque ele também é muito fã, entendeu? Vou levar aqui, ó Diamante negro com laca Esse aqui é outro que eu amo, gente Sério Esse daqui é um dos meus chocolates favoritos Olha só Aqui! Aqui! Olha só, o bichinho me conhece tanto Que ele já até pegou Gente, esse daqui é o melhor chocolate Que existe na face dessa terra É muito gostoso Qual foi o preço dele, amor? Você olhou o preço? 1,99? Mentira Mentira Eu vou ali confirmar Gente, eu não acredito Vamos levar aqui Aqui Gente, eu não tô acreditando nisso 1,99 porque tá em oferta Eu tô falando Eu tô falando Esse fã seca, gente Eu tô falando Vou levar a caixa de brinde também Minha gente Vê se eu me aguento com isso Minha gente Gabriel, amor Eu não tô me aguentando Meus psicológicos Meus psicológicos Estabalados Ai, você concorda comigo Que a gente tem que levar, né? Gente, olha a situação desse carrinho Parece que a gente tá fazendo compra Só pra 300 crianças, amor E esse tanto de Danone Que a gente pegou, minha gente Esse daqui é meu favorito Que vem umas bolinhas Aqui tem um monte de variedade De Danone, de Danete E esse daqui, menina do céu Esse daqui tá quanto Que você olhou ali, amor? 6,99 O negócio desse tamanzão Tem um litro aqui Quanto que tem? 200 gramas Vem muita coisa E eu amo Esses daqui são aqueles Yakuts Que é pequenininho Tipo aquele ali, tá vendo? Olha A única coisa ruim disso daqui É que a gente caga pra caramba Você quer cagar? Você quer colocar o teu intestino Pra trabalhar? Aí você tomar isso aqui Não solta o intestino mesmo? Uh! Nossa, gente Coitado do banheiro Amo Porque aí não me dá uma height Esses Danone aqui São os favoritos da Manu Tá 1,99 apenas Olha só, gente Vou levar já um monte Ai, que fitness Danone de casa Gente, umas coisas que eu amo Aqui no Fonseca também São essas opções aqui Olha que maneiro Cara, já vem tudo raladinho Tudo picadinho Pra facilitar a nossa vida De Danone de casa A gente que tá sempre na correria Olha esse aqui, ó Almeirão Não se faça ideia do que que é Olha esse aqui que legal Cenourinha já raladinha, olha Pra colocar nas coisas Amor, a gente tem que levar nozes Quero fazer um bolo de nozes Vamos levar umas piticinhas Gente, isso aqui salva a vida Dia que eu não quiser fazer janta Pega e leva, olha só Top demais Olha o tanto que é recheada Essa daqui tá saindo quanto? Comentou 6,28 cada uma E vem muito, muito recheio Vamos levar vários, amor É um palito, gente Em vez dele ser assim redondinho Ele é compridinho Ai, gostei Vou levar pra testar Essa aula aqui tá me deixando maluca Minha gente, acabei de pedir uma torta dessa daqui Olha, holandesa 4,99 Prima do Gabriel tá aqui Nem tá cheio esse carrinho, minha gente Cheio até o talo Tá difícil até carregar Chegamos aqui no setor das carnes Aqui nas carnes, gente A gente vai tentar socar as carnes Tudo ali dentro desse carrinho mesmo Porque a gente tá com preguiça De pegar outro carrinho As carnes já vêm todas picadinhas Bonitinhas Ai, já tem até essas picadinhas Pra fazer estrogonofe, amor É alcatra? Ai, top pra fazer estrogonofe Achei as temperadas Eu compro tudo temperado Essa daqui já vem até a milanesa, gente Compro tudo temperado Fica melhor Olha o preço Top demais Essa aqui eu vou levar Essa aqui é o quê? Pernil? Gabriel, não sei o que é isso Eu não tô conseguindo identificar, não Gente, eu sou uma péssima dona de casa Eu não sei o que é nada Finalizamos as nossas compras Eu achei que eu ia sair daqui Com uns três carrinhos, Gabriel Achei que ia ser uns três carrinhos E esse carrinho também é bem grande, cara Que socamos coisa aqui dentro Que também eu tenho preguiça De ficar carregando desse carrinho Sai com três carrinhos Você leva no mercado inteiro Agora vamos saber o valor Que ficou isso Agora é a hora, hein amor? E eu sou dessas, minha gente Que acaba de fazer compra Já vem comendo dentro do carro mesmo Não espera nem chegar em casa Pra comer a torta holandesa Porque tá com uma cara tão bonita Finalizamos nossas compras Quando a gente chegar em casa Eu vou pegar a notinha e mostrar pra vocês O valor que ficou Assim, não ficou o preço Que a gente imaginou que ficaria, né amor? Oh, Glória Também porque tinha muita oferta no mercado É por isso que eu prefiro Sair da minha cidade E vir até São José do Iupardo Vim no Fonseca daqui Por causa das ofertas E dos preços que a gente encontra aqui É só preço top Coisa top E é show demais Chegamos em casa E todas as compras estão aqui Minha gente É coisa pra caramba Que compramos, hein? Mas agora é a hora da verdade Tocar a notinha aqui na mão Gente, olha o tamanho dessa notinha Vamos saber agora quanto que ficou Tudo isso daqui Eu acho que tá bem aqui o preço Olha Aqui o volume A gente 970 ficou a nossa compra Tudo isso daqui A gente achou que ia ficar Na faixa de uns mil, né amor? Mil e pouco Mil e trezentos E ficou 970 Não é tão barato Mas também não é tão caro Compramos coisa pra caramba Agora vamos pacotar tudo isso daqui Guardar tudo isso aqui dentro do armário Ai gente, agora haja preguiça, viu? Haja preguiça E haja armário também Pra guardar tudo isso daqui Ignorem essa espinha safada Porque eu tava estourando ela Essa daqui também tava estourando Enfim, minha gente Eu vou pular meio com a mão na cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like nesse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Me siga lá no Instagram Que é muito importante Lá eu tô o dia inteiro Enchendo o saco de vocês E enjoa de ver minha cara lá no Instagram Então me segue lá Que é muito importante E é isso Se esse vídeo tiver muito like Vou trazer muito mais vídeo no mercado Que o que não falta É ideias pra vídeo no mercado Eu amo dar uma deslocadinha no mercado O pessoal fica passando Fica todo me olhando Falando Nossa, quem que é essa louca Que tá filmando Mas eu adoro filmar no mercado Grande beijo, minha gente E até o próximo vídeo Fui!